Seu computador está com defeito? Ligue 3314 1718 Não está conseguindo abrir um arquivo? Ligue 3314 1718 Está com problemas em algum sistema? Ligue 3314 1718 Central de Serviços da Tecnologia da Informação Mais agilidade e pronto atendimento para você Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul Justiça compartilhada Mato Grosso do Sul